Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra vocês sobre a criação de senhas, né? Aquelas senhas um pouco mais fortes, né? Que às vezes até no dia a dia aí a gente acaba achando um pouquinho chato. Então eu vou estar ensinando essa parte de senhas pra vocês pra estar dificultando um pouquinho, né? A questão dos hackers, né? Tá fazendo essa quebra de senha aí, né? Dos nossos aplicativos, principalmente aí de banco, tá? No caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que a nossa senha é a chave da nossa casa, tá? Uma senha fraca, por exemplo, é como deixar a porta destrancada, certo? E os hackers usam muitos programas que são inteligentes, né? Pra tentar adivinhar essas senhas, né? E se sua senha for fácil de descobrir, seus dados pessoais aí, como fotos ou até mesmo dinheiro, né? Que foi o que eu falei dos aplicativos de banco, pode estar em risco, né? Vamos dar de exemplo aqui, senhas como data de aniversário, né? Nome de familiares ou palavras comuns, né? São como as portas estão, assim, vamos dizer que abertas pros hackers, né? Porque são senhas fáceis de adivinhar. Então a gente precisa evitar usar essas informações pessoais em senhas, tá? Porque isso facilita muito, mas muito mesmo. Então vamos falar sobre uma senha forte. Aí a representação dessa senha forte pode ser como um cofre de banco, né? Ela é difícil de abrir e oferece aquela máxima, né? Proteção que os bancos têm aí pra proteger os dinheiros. Então a gente tem que ter essa senha forte pra estar protegendo nossos dados. Pra criar uma senha forte, é só seguir essas dicas. Use as letras maiúsculas, né? As minúsculas, números e símbolos, né? Que é aqueles de arroba, ponto de exclamação, interrogação. São, a gente diz que são caracteres especiais, né? Então eu vou estar deixando aí um exemplo pra vocês aí de uma senha forte, no caso, tá? Uma coisa que a gente precisa fazer também pra ajudar é transformar frases, né? Aquelas frases que a gente gosta. Como, por exemplo, amo muito meus gatos, né? Aí eu vou deixar aí pra vocês um exemplo de como eu posso deixar essa palavra, essa frase, de um jeito seguro pra gente conseguir memorizar, né? E ter uma senha forte também, tá? Uma outra coisa que a gente pode estar utilizando são os geradores de senhas, tá? Muitos sites e aplicativos aí, eles oferecem essas ferramentas pra criar senhas aleatórias e aquelas mais complexas, né? E também evitar padrões, né? Nunca use sequências de números ou letras, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou A, B, C, D, E e F porque isso acaba deixando a senha fraca, tá? Mantenha o tamanho também, é uma dica super importante. Só que quanto mais longa, né? Essa senha sua, mais segura ela é, né? E muitos dos sites, dos aplicativos, até alguns acessos de bancos, né? Online, eles pedem que tenha uma senha de pelo menos 12 caracteres. Não é todos os casos dos bancos, mas muitas contas de e-mail, por exemplo, eles solicitam que a senha tenha pelo menos 12 caracteres. E com essas sugestões também, de letra maiúscula, minúsculo, números e esses caracteres especiais aí, que são aqueles símbolos, tá? Como eu falei também, tem a questão dos geradores de senhas, né? E existe aqueles gerenciadores também de senhas, que eles trabalham mais ou menos ali como os cofres digitais ali para senhas. E porque eles acabam armazenando todas as senhas de forma bem segura e também geram senhas bastante fortes automaticamente. Então assim você não precisa lembrar de todas as suas senhas e garante aí a segurança dos seus dados, beleza? E também, pessoal, além de criar essas senhas fortes, né? A gente nunca deve estar também compartilhando essas senhas ali com amigos, familiares. Nunca a gente deve estar fazendo esse tipo de coisa, né? Não que a gente não conheça aquela pessoa, né? Às vezes é um familiar ali próximo e tudo mais. Mas sempre o ideal é você não compartilhar, né? Uma outra coisa que a gente sempre deve estar fazendo, principalmente nas nossas contas, né? De trabalho, de pessoal, o que seja, é sempre ativar a autenticação de dois fatores, tá? Se vocês quiserem também essa autenticação de dois fatores, eu posso estar fazendo o vídeo um pouco, explicando um pouquinho mais, porque hoje em dia a maioria dos e-mails, por exemplo, eles têm essa autenticação de dois fatores já ali na parte de segurança do próprio e-mail que você pode estar ativando. Então eu posso estar explicando isso para vocês em um próximo vídeo. Então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça esse vídeo aí. Beleza? Uma outra coisa que a gente deve fazer bastante também é sempre mudar, né? Essas senhas regularmente. Sempre a gente faz assim, pelo menos deixa um período ali de, sei lá, três em três meses, quatro em quatro meses, né? Fazer a mudança dessa senha, né? Agora se você suspeita de alguma atividade estranha, o ideal é você já fazer a mudança dessa senha já naquele momento, né? Houve uma suspeita, já troca de senha, porque você vai manter a sua conta mais segura, tá? E também use sempre diferentes senhas para cada conta. Nunca utilize a mesma. Por quê? O hacker, ele sempre que invade uma conta e ele descobre aquela determinada senha, ele vai pegar essa mesma senha que foi aceita por um determinado acesso e vai utilizar em outras coisas também, porque ele conseguiu quebrar e ele sabe, né, que essa senha pode ser utilizada em mais locais, né? Então nunca utilize senhas iguais para acessar as contas. Sempre mude. Eu sei que é uma situação chata. É aí que entram as aplicações, os aplicativos que ajudam nisso, porque os aplicativos foram até criados justamente para poder ajudar, né, a gente no nosso dia a dia aí a não ter que ficar repetindo senhas, né? Criando senhas fortes e guardando essas senhas também, tá? A gente quando faz, né, esses investimentos em senhas fortes, é muito fundamental para proteger os nossos dados, né? Tem um pouco mais de privacidade, né? E você seguindo essas dicas que eu deixei aqui para vocês, vocês vão estar muito mais seguro, né, no mundo digital de hoje, né? A segurança online é compromisso de todos, né? Então, tipo, se você faz a segurança dos seus, né, arquivos pessoais, deixe eles mais seguros, né? Com autenticação, com senhas fortes, você vai deixar um espelhamento, né? Um, vamos dizer assim, que pessoas que vêm você protegendo os seus dados, elas vão querer saber como que você faz, como que funciona, né? E é nesse momento que você tem que voltar aqui no vídeo, né? E mostrar para essa pessoa essas dicas que eu passei, né? Porque se funcionou para você, passe para o seu amigo, passe para o seu familiar, passe para aquela pessoa que às vezes já até passou por uma situação aí que o hacker acabou roubando dados, ou até pegou dinheiro, então passe isso para as pessoas, né? Mas se você gostou também desse vídeo, deixe o like, compartilha, como já falei, e nunca se esqueça aí também de se inscrever no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou!